Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos lendários de arquearia. Muita gente tá me pedindo pra gravar esse vídeo já faz um tempo, o pessoal perguntando se de fato mudou o meta dos equipamentos por conta do lançamento dos equipamentos de liderança, né? Que tem algumas partes com saúde e aí seria melhor do que os outros lendários que a arquearia tem. Então esse vídeo vai ser sobre isso, se você tá curioso aí e saber a minha opinião sobre os novos equipamentos de arquearia, assiste o vídeo até o final, não se esquece de já deixar aquele like e comentar aí embaixo o que é que você acha, beleza? Então galera, vamos começar primeiro dando uma introdução aqui ao vídeo. Seguinte, existe uma diferença entre equipamentos para rali e equipamentos para open field, ok? De fato, os jogadores hoje que tem os equipamentos para rali e para guarnição de arquearia não tem porquê se desfazer do sopro do dragão, tá? Completamente maximizado, com todas as especializações, ou até mesmo, né? Quatro peças de sopro do dragão e elmo e arma do KVK. Não existe motivo pra essa galera se desfazer desses equipamentos, porque, na minha opinião, o meta para rali e guarnição não muda. Porque toda e qualquer diferença entre status que a gente tem em rali e em guarnição faz diferença. E nessa ocasião, eu prefiro muito mais manter os status elevados, tá? De defesa, de ataques e saúde, mesmo sendo o ataque o maior deles, do que trocar para um pouco de saúde. Então, eu prefiro muito mais manter a especialização com alto status de ataque, enfim, do que trocar para os equipamentos de liderança e ganhar um pouco de saúde nisso. Então, na minha opinião, pra rali e pra guarnição não mudou nada. Ainda é quatro conjuntos do sopro do dragão, elmo e arma do KVK. Porque tem grandes atributos, tem grandes status de ataque, de defesa, certo? Isso, pra mim, não mudou. Agora, quando a gente fala de open field, de campo aberto, aí a história já muda um pouco, né? Aí a gente tem que realmente priorizar a saúde ou a defesa das marchas. Aí sim, eu acho que mudou o meta, porque se torna muito forte esse conjunto aqui de liderança. Obviamente que não fazer ele todo, lógico que não, beleza? Mas, algumas combinações mudou sim. E vamos lá, então, falar um pouquinho sobre essa questão. Beleza. Aí na tela, então, a gente tem o conjunto que, inclusive, o Gold mostrou lá no canal dele. Vou deixar o link aí na descrição do canal do Gold Game, beleza? Que é arma e elmo do KVK, via lácteo, peitoral, luva, calça e bota do conjunto de liderança. Isso, você vai ter 15% de ataque, 28% de defesa e 32% de saúde, com um total de 75% de status. Sendo desses 75, a maioria saúde e defesa. Então, é um conjunto maravilhoso, é um conjunto muito forte. Você, com toda certeza, vai sentir a diferença desse conjunto pra o do sopro do dragão, se você utiliza ele no campo de batalha, porque esse é focado mais na resistência. Então, a sua durabilidade no campo vai ser muito maior do que usando o sopro do dragão. Muito maior. Só que tem um porém nesse conjunto. Tem um porém nesse conjunto. Elmo e arma do KVK é muito caro. E eu não digo caro de primeira forja. Não, não é isso. Eu digo caro de, se não vier especialização, você futuramente vai sofrer e muito pra especializar essa galerinha. Ah, Gandark, mas não precisa de especialização. Vai chegar um momento que vai precisar, cara. Porque vai chegar um momento que você já vai ter tudo bem evoluído na sua conta, e aí só vai faltar os equipamentos sem especialização. Então, esses dois vão ser extremamente caros pra você especializar. Primeiro, porque você precisa das moedas do KVK, beleza? Pra continuar pegando as plantas deles. E segundo, porque é muito mais material que você precisa pra especializar essa galera. Então, eu já não sou muito fã dos equipamentos do KVK. Eu acho que os equipamentos do KVK são pra jogadores mais hard no game, tá ligado? Que levam o jogo a um nível diferente. Então, eles são muito ativos, eles participam de diversos eventos, eles têm como conseguir as plantas, eles têm como conseguir muito material. Eu acho que é pra exceção dos jogadores. Pra galera que é low spender pra cima, pra galera que tem um gasto maior no jogo, eu não acho que é pra qualquer jogador. Então, falado isso, Gandark, qual que é então o conjunto que você recomenda aí pra rapaziada? É basicamente a mesma coisa, só que tirando arma e elmo do KVK e colocando arma e elmo do sopro do dragão. Aqui você vai ter 14% de ataque, 23% de defesa, 32% de saúde, 69% de status no total. Então, perceba que você não perdeu saúde, você perdeu um pouco de defesa e um pouco de ataque, ok? É mais forte, é mais fraco do que o set anterior? Com certeza é mais fraco, mas é muito mais barato. Principalmente se no futuro você quiser especializar essa galera, ok? E aqui rapaziada, deixando bem claro uma outra coisa com relação a bota lendária de liderança. Essa bota lendária de liderança só vai valer a pena você ter ela especializada. Porque se você reparar aqui, a diferença dela pra bota épica que a gente tem de arquearia é mínima, cara. Porque a bota do conjunto, ela vai te dar 6% de saúde sem especialização. A bota épica, ela te dá 5,5% de saúde já sem especialização. E como é muito mais fácil você obter especialização, isso daqui chega na casa dos 7% de saúde. Então, a bota lendária só vale a pena se você especializar. O que isso significa? Isso significa que faz os outros equipamentos antes, quando chegar na bota, você já faz ela e já tenta a especialização, tá certo? E aí, vem outra dúvida da rapaziada, né? Vem outra dúvida da rapaziada. Gandark, e agora, cara? E agora, o que é que eu faço? Eu já tenho dois equipamentos do sopro do dragão, seguindo aquelas dicas que você lançava no canal. Eu já tenho, cara. Já tenho um peitoral, já tenho uma luva do sopro do dragão, ou já tenho um peitoral, já tenho um bota do sopro do dragão. O que é que eu vou fazer com a minha conta agora, se o meta de Open Field mudar de fato? Seguinte, você tem algumas opções. A primeira é continuar no sopro do dragão. Como eu falei aqui, o maior status de saúde e defesa faz total diferença e você perceberia no campo de batalha. Mas caso você não queira fazer, você tem a opção de manter no sopro do dragão. Vai ser forte, igual, tá? Não igual. O de saúde e defesa é mais forte no campo de batalha, no Open Field. Mas forte, igual que eu diga, é lindário, cara. É conjunto lindário do mesmo jeito, tá? Você vai estar forte. Então, fica tranquilo. Mas, caso você tenha feito duas peças do sopro do dragão, tá de boa, cara. Eu vou mostrar aqui uma variável pra você. Então, aqui tá, na minha opinião, quando você tem quatro peças do sopro do dragão, na verdade, quando você já fez duas peças do sopro do dragão, né? E a maioria da galera é, tipo, igual eu, né? E, lógico, seguindo a recomendação dos youtubers e tal, dos criadores de conteúdo, peitoral e luva do sopro do dragão. Então, nesse cenário, eu acho muito mais vantajoso você terminar de ter as quatro peças do sopro do dragão e manter apenas duas peças do equipamento de liderança. Por quê? Aqui você vai ganhar 14% de ataque, 36,5% de defesa, 19% de saúde, 3% de dano de habilidade, por causa do conjunto de quatro peças do sopro do dragão. E você vai ter um total de 69,5% de status. Você tem uma diferença ali na saúde, ok? Com relação aos outros equipamentos que tem mais equipamentos de liderança e que tem a Via Láctea. Porém, ainda é muito forte porque é um conjunto focado na defesa e na saúde do mesmo jeito. Você percebe que o status de ataque é lá embaixo. Ainda é um conjunto focado, lógico, principalmente na defesa, mas muito forte ainda assim. E aí, pra galera que ao invés de fazer a luva do sopro, fez a bota, é aquilo que eu já falei pra vocês. Não tem importância. Ou você faz calça e bota do conjunto de liderança, ou vocês fazem calça e luva do conjunto de liderança. Isso daí não muda. Para a galera que não tem o peitoral do sopro, coloca o Via Láctea, irmão. Se você não tem o peitoral do sopro do dragão, coloca o Via Láctea. Não tem problema. Na verdade, é muito melhor se você não tem o sopro do dragão. E se você tiver feito a luva ou a bota, aí realoca pra outra marcha e termina de fazer aqueles primeiros conjuntos lá que eu mostrei pra vocês. Que é esse aqui. Termina de fazer esse conjunto aqui, né? Termina de fazer esse conjunto aqui, que é o conjunto com Via Láctea. Então, são essas as diferenças entre os equipamentos de liderança que eu acho que existem atualmente. Beleza? É lógico que cada jogador tem sua própria opinião, tem seus próprios gostos, ok? E muita gente faz o seguinte. A galera estava comentando aí nos canais, né? Colocou uma luta, colocou uma luta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Então, a galera colocou uma luta entre esses dois conjuntos, né? Naquele simulador de batalha que tem aí na internet. E aí, obviamente, né? Com ambos com especialidade, enfim, etc. Mesmo os status, mesmo as tecnologias, enfim. Tudo certinho. E o conjunto aqui do Sopro do Dragão completo venceu, tá? Mas, aquilo que eu falei pra vocês, cara. No X1, é lógico que ele vai vencer. Por quê? Porque vem a questão de ter mais status no total, né? Porque os conjuntos de liderança, embora tenham saúde, eles têm um status menor. Um atributo menor, tá? Justamente porque é saúde, é um bom atributo. Então, a galera não iria exagerar. Ganhou. Esse conjunto aqui completo do Império Eterno, ele tem outros bônus, né? Tem bônus de quatro peças. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Tem bônus de duas, de quatro e de seis peças. Então, tem bônus de ataque, de tropa, quando faz duas peças. Tem bônus de dano de habilidade, quando faz quatro peças. E tem bônus de saúde e de arquearia, quando faz seis peças. Então, ganhou, tá? A galera ganhou aqui com o Sopro do Dragão completo. Só que, qual que é o problema desse teste? O problema é que é um X1, irmão. O problema é que é um X1, e eu já falei diversas vezes. Campo de batalha, Open Field, não é um X1. O que manda no Open Field é sempre saúde e defesa. Por quê? Quanto mais durabilidade você tiver, mais tempo você vai permanecer no campo de batalha. Mais tempo você vai fazer mais kill. Você vai receber menos dano, tá? E isso envolve tudo no Open Field. Então, se você for com um equipamento Full Attack, pro campo de batalha, por exemplo. Você vai apanhar até do AoE. Tipo o Xiang. Quando a galera, quando a gente leva o Xiang pro campo de batalha. Você não precisa nem bater no Xiang. Ele já apanha pro AoE, pro ataque em área dos comandantes. Isso porque ele é focado Full no dano. Agora, quando você tá levando um comandante que tem uma certa resistência, defesa, saúde. Aí você já percebe a diferença logo de cara. E esse aqui é o ponto. E esse aqui é o ponto. Não importa o X1. Não importa a batalha X1, cara. O que importa é o campo de batalha. É quando você tem diversas variáveis. Quando você tem diversos comandantes inimigos te atacando ao mesmo tempo. Várias habilidades pegando na sua marcha ao mesmo tempo. É aí que entra a questão da saúde e da defesa. Por isso que elas se tornam melhores. Na minha opinião. Você pode pensar diferente. Outros jogadores podem pensar diferente. A vontade. Então não pode ficar chegando, coleguinha. Coisa do tipo, né? Vamos respeitar aí a opinião de cada um. E segue quem quer. Não é obrigado ninguém a seguir. Beleza? Mas galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de